Bom dia a todos. Bom dia aos servidores, senhores deputados. Diante da hora, vou dar uma acelerada na abertura da nossa 14ª reunião da Comissão de Trabalho. Inclusive, vou agradecer aos deputados todos presentes aqui, os que estão online também. Atrasamos um pouco a nossa reunião por ordem da audiência pública que acontece aqui nessa casa. Então, o primeiro item da pauta é discussão e votação da 13ª reunião ordinária. Em discussão, discutir em votação, aprovado. Passamos imediatamente à primeira ordem do dia. No entanto, informo, por questão regimental, a chegada do requerimento de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que solicita a realização de audiência pública para tratar do projeto de lei 434.1 de 2021. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado o requerimento. Consigo da palavra ao deputado Mário Mota. Sr. Presidente, demais integrantes, eu relato o voto, aliás, relato o projeto 0338, de autoria do deputado Nilson Merlanda, que institui o apadrinhamento de espaços e equipamentos públicos de lazer, cultura, recriação e esportes, pertencentes exclusivamente ao Estado de Santa Catarina. É um projeto inteligente, que assemelha-se ao que já é feito em grande parte dos nossos municípios, com a cedência, a otorga de espaços públicos para a utilização adequada, tanto na vertente primária, ele atende o interesse público, quanto pela ótica secundária, visando a preservação e a proteção do patrimônio público estadual, pela colaboração construtiva da iniciativa privada e da sociedade civil organizada, sério, mediante critérios de supervisão por parte do poder público, valorização do espaço destinado a todos e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Desta forma, eu conduzo o voto pela aprovação desse projeto de lei, com o acatamento das respectivas emendas. Em discussão, o voto do relator, que é pela aprovação da matéria, com emenda modificativa? É uma solicitação apenas de adequação, deputado. É isso, senhor Gênero? Sim. Só de emenda modificativa para reparar a redação. Redação, basicamente. Então, em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. O senhor, vossa excelência, tem mais algum projeto? Não, eu agradeço, inclusive, e peço a sua licença. Obrigado, deputado. Concedo a palavra ao deputado Zé Milton. Cumprimentar o deputado Ivan Nats, todos os colegas deputados. Nós queremos relatar aqui o projeto de lei 173, de 2023, que institui a política estadual de incentivo à agricultura de precisão no Estado de Santa Catarina e da outras providências. O relator é o eminente deputado Oscar Gutz. E a proposta, ela visa instituir aqui, né, uma política estadual de incentivo e de divulgação da agricultura de precisão no Estado, com o objetivo aqui de promover a modernização, a sustentabilidade da nossa agricultura por meio de adoção de tecnologias de precisão na produção agropecuária. A agricultura de precisão, deputado Ivan Nats, é uma prática que permite aos produtores rurais utilizar tecnologias avançadas para melhorar a eficiência da produção agrícola, reduzir o impacto ambiental e também aumentar a rentabilidade das atividades agropecuárias. Dessa forma, a presente proposta de lei tem como objetivo criar mecanismos, criar uma política estadual através da Secretaria de Estado da Agricultura para difundir e estimular a adoção da agricultura de precisão nas atividades agrícolas do nosso Estado. E essa vai também, esse projeto de lei também vai de encontro, né, a toda aquela questão da segurança alimentar. Então, já foi ouvido a Secretaria da Agricultura, ela está de acordo. A ideia é que a Secretaria da Agricultura seja o órgão coordenador, né, dessas atividades e buscando aí sempre promover, além de difundir conhecimento, também apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de parceria com as instituições públicas e privadas, estabelecer critérios e diretrizes para a concessão de incentivos fiscais e financeiros aos produtores rurais e, com isso, incentivar a formação de cooperativas e associações de produtores rurais para a adoção conjunta de tecnologias para esse fim. Então, a tecnologia de precisão, ela faz parte de uma série de ações, né, que é ligada à agricultura 5.0, que é o que vem pela frente aí. E só que, como Santa Catarina é um estado de pequenas propriedades, é preciso incentivar o associativismo, o uso comum, né, desse equipamento por comunidades, equipamentos e de assessorias por comunidades, porque uma propriedade muito pequena, muitas vezes, dependendo do assunto que for sendo implantado, economicamente não se justifica. Por isso, o projeto do eminente deputado Oscar Gutz, que quer criar uma política estadual de incentivo à agricultura e à precuária de precisão, eu entendo que ela é de interesse público, terá como órgão coordenador a Secretaria da Agricultura, e o nosso voto aqui nesta comissão é pela aprovação do Projeto de Lei 173 de 2023. Então, em discussão, o voto do deputado José Milton Schaefer, é o PL 173 de 2023, de autoria do deputado Oscar Gutz. O voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não vendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Vossa Excelência, continua com a palavra? Olha, a pauta limpa aqui. Obrigado, presidente. Então, concedo a palavra ao deputado Lucas Neves. E, antes disso, consulto a Vossa Excelência se estão de acordo com a apresentação de dois projetos extra-pauta a pedido do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e da Presidência da Assembleia Legislativa. Todos de acordo? Então, Vossa Excelência tem a palavra para os projetos de pauta e os extra-pauta. Obrigado, presidente. Eu passo a relatoria do Projeto de Lei 173 de 2023, de autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, que dispõe sobre a criação do cadastro Estadual de Profissionais que trabalham ou cuidam de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. O objetivo dessa matéria, proposta, que já venceu as outras comissões, a questão jurídica, a Comissão de Finanças, e agora que a gente passa a analisar aquilo que se refere ao serviço público, ela basicamente quer criar um cadastro para que as pessoas que atuam como cuidador de idoso, que faz trabalho com crianças e adolescentes, fazendo o cuidado, assistindo as crianças, adolescentes e idosos, pessoas com deficiência, que haja um cadastro que dê uma seguridade maior à pessoa que faz a contratação. Então, o projeto em si, ele versa a respeito disso, analisando o projeto e no que tange a nossa prerrogativa desta comissão, aquilo que é a nossa função, ele se reveste do interesse público, por isso eu voto pela continuação da tramitação deste projeto, senhor presidente. Também analisando, o projeto já venceu as demais comissões desta casa, e analisando o projeto aqui, ele atende aquilo que é interesse público para poder seguir tramitando aqui, em virtude dos relevantes serviços prestados à advocacia e ao Estado de Santa Catarina, por parte do doutor José Alberto Simonetti. Portanto, eu voto aqui, senhor presidente, pela aprovação do projeto de lei 340 de 2023. Em discussão, quero fazer uma observação que trata-se do presidente nacional da OAB, que tem comparecido constantemente à Santa Catarina, atendido à pauta dos advogados, trabalhado em parceria com a OAB catarinense, e na última conferência nacional da OAB, que aconteceu no final do último mês, em Bolónio Camboriú, houve um pedido da advocacia catarinense, do próprio governador e do Tribunal de Justiça, a fim de que fosse concedido o título de cidadão catarinense, em homenagem à atenção que ele tem dado à advocacia catarinense, em especial nessa condição de presidente nacional da OAB. Então, coloco em votação, não havendo votos contrários aprovados à unanimidade. Vá, senhores, continuam com a palavra? Muito obrigado. Então, passo a relatar os meus projetos. O projeto em pauta é o projeto 03-2023, transforma cargo do quadro de magistratura do Judiciário do Estado de Santa Catarina. Aqueles projetos para remoção de magistrados, é o 003-18-2023. Esse está na pauta. São desde o mesmo tema. Aqueles projetos que a gente já conhece, que faz as movimentações dos magistrados dentro do tribunal, não encontrei nenhum óbvio, essa razão pela qual apresento voto favorável. ao projeto 03-2023. Em discussão? Não havendo o que eu quero discutir, em votação, aprovado à unanimidade. Na mesma linha, o projeto extra-pauta, o 018-2023, que também transforma e modifica o quadro do Poder Judiciário de Santa Catarina, aquelas remoções que eu falei anteriormente, não encontrei óbvio, razão pela qual voto pela aprovação da matéria. Em discussão? Não havendo o que eu quero discutir, em votação, aprovado à unanimidade. Conselho dos senhores deputados, se algum outro deputado tem alguma pauta. Então, boa Oktoberfest a todos. Hoje a minha cidade entra em festa. Então, estão todos convidados. Nós estamos acostumados, lá em casa, lá em casa tem uma bateira no teto. Eu me criei em um lugar onde, com a chuva, a gente já desce a bateira. Então, estamos acostumados com isso aí. É isso aí. Obrigado, seus deputados. Obrigado. Vocês honram com muita alegria a nossa comissão aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.